Lá na UEPA, viu? Nós fizemos uma matéria muito bacana com relação a uma feira de arte que está acontecendo. Meu diretor, põe essa matéria na tela da cidade. Muito bem, nós estamos exatamente aqui no campus UEPA, em uma sala que transformou-se num ambiente muito bonito. Inclusive, vários alunos aqui do curso de designer que fizeram toda essa demonstração. Inclusive, nós estamos com um professor que vai falar a respeito aqui desse bonito evento que está acontecendo, não é isso, professor? Boa tarde. Isso aqui é resultado de uma disciplina de design e desenvolvimento sustentável, onde eles puderam trabalhar a consciência ambiental na relação do consumo, como consumir, qual o sentido de consumir as coisas e o como a gente descarta. Então, o resultado dessa disciplina foi, eles foram buscando as coisas na rua, paletes, embalagens usadas, coisas que não eram mais utilizadas, foram descartadas pelas pessoas e eles foram beneficiando esses produtos, transformando em novos produtos. Na verdade, não tinha um tema, então foi deixado bem livre para eles poderem criar, deixar bem à vontade. E foi surgindo esse trabalho aqui desenvolvido por eles. Lixo e luxo, não é isso? Isso, lixo e luxo. A gente quis mostrar que do lixo a gente poderia tirar, reaproveitar materiais para poder criar outros produtos. E com isso, está aí essa exposição muito bonita. Sim, essa exposição bem legal. A gente tem recebido vários elogios, inclusive as pessoas estão com interesse até de comprar os produtos que a gente desenvolveu aqui. A gente tentou criar alguns ambientes do nosso cotidiano, no caso, as salas, algumas salas, algumas cadeiras. A gente, assim, a nossa turma não combinou nada, assim, para fazer. Aí, todos trouxeram os trabalhos, os grupos trouxeram os produtos que desenvolveram e a gente montou os ambientes aqui, na sala, para poder demonstrar. E está aí o resultado, né, cientista? Sim, sim, é um resultado muito bom. Essa disciplina, vejo que a gente fosse perceber a nossa percepção aqui com o lixo, que tudo tem uma função nova. A gente pode transformar tudo e dar uma nova função. Foi um resultado ótimo, que já recebemos vários elogios e tem muita gente interessada em comprar também. Serão 30 dias de exposição, professor? Isso, a exposição ela iniciou dia 19, ontem, no caso, às 8 da manhã. Ela vai até o dia 19 de março e eles vão leiloar os produtos que é para a comissão de formatura deles, que são da turma de design de 2013. Coordenador, realmente é uma obra ou umas obras muito importantes aqui para o núcleo. Realmente, esse trabalho tem o objetivo também de divulgar para a sociedade aqui de Paraguá, Minas, a produção acadêmica. Então, inserir também o Campo 6 nesse debate sobre meio ambiente, já que estamos inseridos aqui no Município Verde. Quem quiser vir aqui visitar, tem que fazer o quê? Bom, o acesso é livre, né, como o professor já explicou para vocês, vamos ter aí 30 dias de visitação. Então, o Campo 6 está de portas abertas para receber todos aqueles que estiveram interessados em conhecer um pouco mais do trabalho dos alunos e do trabalho do curso de design aqui no município. Convido a todos a participarem aqui da nossa exposição, da nossa mostra Lixo e Luxo. Vai acontecer até o dia 19 de março, inicia às 8 da manhã e vai até às 18 horas da noite. E todos estão convidados, fica à vontade aqui na PA 125, próximo do posto Petrobras, próximo do Parque de Exposição, aqui no Campo 6 da UEPA de Paraguá, Minas. Para o Jornal da Cidade, SBT, Canal 3. É isso.